Para começar a comparação, o Infinix Hot 30 é um smartphone com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido com 16,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 196 gramas. Por sua vez, o Realme C55 também é um aparelho com internet 4G Dual Chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Na parte da frente, o Hot 30 tem tela infinita de 6,8 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels com flash. Já na parte da frente do Realme C55, temos display infinito de 6,7 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do Hot 30, vem somente a câmera principal dupla de 50 megapixels e QVGA com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Realme C55 traz somente a câmera principal dupla de 64 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Hot 30 foi lançado com sistema Android 13 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o Realme C55 também veio com Android 13, mas com processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5000, o Hot 30 tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o Realme C55 conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Hot 30 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as câmeras com modo noturno. E os destaques finais do Realme C55 são o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com modo noturno e modo urbano. Atualmente, o Hot 30 pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o Realme C55 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!